Eu posso fazer proteção e medição abrigada e sair com o ramal aéreo e fazer as substações abrigadas? Sim, pode. Pode fazer? Ele tem algum cuidado maior que ele tem que tomar com relação a isso? Não, você estava falando na proteção, medição e proteção abrigada. Isso, exatamente. E sair com o ramal aéreo e fazer as outras substações abrigadas. Sim, pode. Normalmente é uma prática muito comum e até facilita para vocês. Vou falar o seguinte, a concessionária vende energia. Então, normalmente eu isolo o sistema de medição da concessionária para evitar problemas e facilita. Então, às vezes eu coloco a 5 metros da divisa o sistema de medição e as substações mais próximas aos centros de carga. Então, depois que eu passei pelo sistema de medição e proteção, eu construo um duto que eu posso sair subterrâneo para a subestação. Então, vamos lá.